Mais profundo, mas observando só na ótica do filme, quando papai e mamãe transaram, o óvulo é fecundado por um espermatozoide, dos 28.869 genes da gente, 25, 26, 27 mil genes já vem daí, são as memórias que não são minhas, nem suas. Os antepassados. Aqui já vem. E na série, começa a dar problema, porque a cada repetição, que eles são zerados, a memória deles são zerados para poder viver tudo de novo e de novo. Só que eles começam a lembrar das vidas antigas deles e aí eles começam a pirar. Pois é. Porque a menina que hoje está trabalhando de prostituta no bar, ela já foi uma mãe e teve toda uma vida e ela não entende isso, ela tem umas lembranças que muita gente chama de déjà vu, ou a gente tem lembranças de lugares que a gente nunca foi, de pessoas que a gente nunca viu, de conversa. Você começa uma conversa, às vezes você fala, eu já tive essa conversa. Não é possível. Talvez a diferença entre os androides da série e nós humanos é que eles já despertaram, porque se lembraram, nós ainda não. E o pessoal do Matrix também estava despertando, né? É isso aí. Então há muito a ser discutido sobre o significado da vida humana, a função existencial da gente. Pena que esses assuntos foram aprisionados no âmbito da crença religiosa. Aí você não discute, você acredita, aceita, evidencia aquilo, mas discutir... A igreja católica nunca deixa... Você fala dos dogmas, os dogmas eles aprisionam. Ferram tudo. E a atitude devocional facilita o controle, se alguém quiser lhe controlar. Você se torna um devoto. E como fugir disso e ainda sim procurar alcançar esse nível de... É difícil. Os seres humanos costumam mudar de religião ou deixar a religião de lado. Eu não penso que isso resolve. Eu também acho que não resolve. Porque é uma questão de se você é católico, é espírita, é islâmico ou não é nada, a questão aqui não está no que você é, é no como você vive aquilo que você pensa que você é. Porque se você é um católico e vive com dignidade, isso está perfeito. Se você é espírita, é islâmico, vive com dignidade. Se você não é nada disso e vive com dignidade, está perfeito. Qual o problema? As religiões dizem que tem que acreditar em Deus, senão você não presta. É. Isso é absolutamente equivocado e furado. Na verdade, hoje em dia, quem acredita em Deus deve se perguntar se esse é o melhor tipo de conceito supremo a ser seguido. Porque hoje em dia, bandido vai assaltar, Jesus me protege, não vai me assaltar. Jesus deu certo, muito obrigado, o assalto deu certo. Ou seja, Jesus, Deus, usados pelas bocas dos humanos. Igreja misturada com narcotráfico e tudo. Então assim, a coisa virou uma loucura tal que ninguém mais tem o senso lúcido, o tirocínio, para olhar para isso e dizer, ei, não vai funcionar desse jeito. Então, não é questão de largar a religião, é você verificar a sua conduta em sendo o religioso que você pensa que é. Religião não salva ninguém, né? Não. Então assim, como é que eu faço? Quando eu falo, só corrigindo, a fé, eu não estou falando de fé, eu estou falando de religiosidade. Aquela coisa de ficar respeitando ritos e fazendo coisas que te mandam fazer sem você realmente mudar, né? Eu trouxe um livro para lidar, que tem tudo a ver com esse assunto. Então me permita, é um presente inútil que eu tenho que trazer. Não, inútil não. Eu digo, vai o ônus. Não, livros são sempre muito bem aceitos aqui. Esse livro aí, O Abismo da Consciência Cósmica, refere-se exatamente a um estudo que eu fiz sobre o tipo de crença em Deus que nós humanos temos. E é algo meio profundo, não é livro para todo mundo, é livro para a gente adulta. E assim, por quê? Porque a nossa crença está furada, cara. É. Então, está furada em que sentido? O que você... Ah, desculpa. Eu depois quero saber o que você chama de consciência cósmica, mas... Então, eu vou logo aproveitar e vou explicar. Nós humanos crescemos ou somos educados no âmbito de qualquer uma das religiões que existem aqui na Terra, como sendo a providência ou a natureza uma consciência maior que, em tese, gerou a vida, gerou o ser humano e gerou tudo que existe. Então, a providência, a natureza, seria uma expressão de um Deus perfeito e blá 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 e blá blá blá. Qual o problema? É que na hora que você olha para a natureza, você percebe que a natureza não tem um zelo pela vida dos agentes da sua vida. A natureza cria espécies que nascem prontas para devorar umas às outras e, assim, como é que isso foi criado nesses termos? Por que é que diabos um crocodilo tem que comer um pato? Por que é que um gato tem que comer um rato? Por que é que o código neuronal dessas espécies veio com esse tipo de definição? Então, você considerar a providência como sendo algo perfeito, vendo a natureza como ela é? Então, um cara como Thomas Hobbes, um filósofo inglês, viveu no século XVII, nas suas obras Leviatã e sobre a humanidade, ele mostra o quê? Que é desagradável perceber que leão persegue boi, come boi, blá blá blá. Mas aqui tem um problema. Nós, humanos, surgimos com racionalidade e, em tese, somos diferentes dos nossos irmãozinhos irracionais. Mas o que é que Thomas Hobbes constata? Que o homem é o lobo do próprio homem. Aí ferrou tudo. Aí você se pergunta, e a providência? A providência criou rato, gato, leão, zebra e nós, humanos? Então, qual é a nossa crença? De que a providência se incomoda com o sofrimento e cuida da gente. A providência é Deus. É o conceito de Deus que nós fazemos. Mas na hora que você olha para os fatos, você vê que há um abismo nessa compreensão. Ela está furada, ela está infantilizada. Porque, assim, se você diz, Deus se incomoda com o sofrimento humano e todo dia você vê sofrimento. Tem bem enchente agora, o tragédia no Rio Grande do Sul. Criança estuprada desde que a espécie humana começou a existir. Guerra da Ocrânia, Gaza, Israel. Então, assim, se você continua a exercer, a produzir cantos de louvor a esse tipo de crença, de que alguém cuida de nós e você olha para a vida e vê que... Ou esse alguém aposentou-se ou nunca cuidou. Aí você diz, esse tipo de crença que nós criamos a partir da nossa inocência, né? É falso. É falso. Por quê? Porque a consciência cósmica que deveria cuidar da gente não cuida e ainda criou tudo de uma maneira tal que não dá para se fazer muito diferente do que a gente faz se a gente seguir os instintos da natureza do leão, do rato, do gato e do ser humano. Então, há um abismo nessa consciência. Daí o livro, o nome do livro, o abismo da consciência cósmica. Então, respondendo a sua pergunta, a consciência cósmica aqui é a da providência. É o conceito de Deus que a gente faz. O que é que eu estou dizendo no livro? Ei, tem um abismo aqui nessa forma como a gente acredita. Isso está errado. Nenhuma religião responde ao seguinte fato. Deus é perfeito? As religiões dizem que é. A vida é perfeita? Não é, mas as religiões dizem que é. As religiões dizem que o ser humano é a doença da vida. É isso que a teologia católica afirma. Então, a culpa é da gente. Você está entendendo? Não é. Depois da queda. O problema é que há um abismo na consciência cósmica, ou seja, a culpa é de quem gerou essas coisas desse jeito. Nós, humanos, somos, entre aspas, um gato, um leão, um cavalo, tudo junto. Nós somos vítimas desse processo. É isso que eu defendo como tese a ser refletida por pessoas adultas. Por quê? Porque não se pode tomar como sendo correta a crença de que um Deus perfeito criou isso que é imperfeito. Mas isso não é igual a se voltar contra Deus? De forma alguma. Se voltar contra o Criador e falar, você que me fez assim, você é o culpado. Qual a diferença? Isso é respeitar a crença em Deus. Não o tipo de conceito de Deus que a gente faz. Deus não é mordomo dos nossos atrichos. Mas ele é perfeito ou ele é imperfeito? Eu penso que há uma perfeição, pelo que eu escuto dos Espíritos e falo nos livros que produzo e palestras, particularmente, eu penso que Deus existe. Mas nunca aqui na Terra o Deus que, de fato, eu penso que existe foi sequer homenageado por alguém. O Deus que aqui na Terra se acredita é um Deus funcional, é um Deus que tem que resolver os problemas da vida, os meus problemas, o seu, e eu ainda abro uma igreja para vender a oferta desses serviços e transformo Deus em mordomo de tudo que é capricho da gente. Isso não tem o menor sentido, cara. Então, assim, eu já analisei todas as religiões da face da Terra, respeito todas, estudo todas. Minha mãe era católica, já faleci. Deus dizia, mãe, seja católica mais bela que você puder ser. Não precisa trocar de religião, porque você se acostuma, você tem um carinho, você tem uma ternura, um respeito. Agora, dignifica a sua expressão religiosa. Mas se eu uso o nome de Deus, o nome de Jesus, só para controlar consciências, ganhar dinheiro, ser importante, ser eleito, ter bancada evangélica, bancada disso, bancada daquilo, para eu fazer... Ou seja, isso tudo é muito vergonhoso. Então, na hora em que a gente perde a noção do que deveria ser objeto de crítica e transforma o que é absurdo em normal e ainda louva esse normal como sendo sagrado, por isso que nós humanos estamos nessa ladeira abaixo no sentido de criar problemas para nós mesmos. Então, o abismo da consciência cósmica é uma reflexão profunda sobre essas lacunas, esses vazios, que existem na maneira como nós humanos pensamos, estarmos... Eu creio em Deus, eu amo Deus, Deus nos ama. Isso são expressões meio infantis de nossa parte. Se Deus nos amasse no sentido em que nós pensamos que ele nos ama, as coisas não seriam assim. Se são assim, algo de muito equivocado existe nesse modo de pensar... De compreensão, né? ...na maneira como as coisas aconteceram e acontecem. Nós temos que ter um marco zero, nos libertar de tudo o que até hoje foi ensinado e permitir que as gerações futuras da humanidade possam repensar tudo isso para dignificar a vida. Porque as religiões matam em nome de Deus, esfolam em nome de Deus, roubam em nome de Deus, controlam em nome de Deus. Posso citar aqui um fato? Existia um homem chamado Marciano Capela, que no século II, lá na Grécia, ele idealizou um sistema de ensino de extrema felicidade para os gregos, que é o trivium e o quadrivium. Ele tomou como base palavras e números. Então, o trivium, ele criou gramática, retórica e lógica como sendo três matérias, e o quadrivium, relativo a números, matemática, geometria, música e astronomia. Essas sete matérias, todo cidadão grego estudava. Surgiu o cristianismo. Isso foi dois séculos antes do cristianismo. Surgiu o cristianismo. Agostinho de Ipona, no século IV, depois de Cristo, resgatou essa obra de Marciano Capela, tentando fazer com que a crença católica, a crença cristã, estudasse isso. O que é que houve no século V e VI? Alguém impediu isso, acabou com o estudo, e a partir daí a Igreja Católica passou a defender o quê? É melhor ninguém aprender a ler. É. Porque se você aprender a ler, você pode interpretar errado a Bíblia. Então, durante mais de mil anos, a Igreja Católica aplicou um obscurantismo intelectual em cima do pensamento europeu, que ninguém na Europa sabia ler. Ou seja, veja o retrocesso. Então, nós não temos educação, entre aspas, pensada nos termos em que, penso eu, deveria ser, pelos governos do mundo, pelas sociedades, porque o tipo de educação que nós temos não nos convida a engrandecimento pessoal. cidadãos que construam caráter em si mesmos. São pessoas que se vendem a religiões, que transformam a religião em refúgio para resolver seus dramas, seus... Então, assim, isso tudo é muito esquisito. Só que a gente toma isso como normal e como sendo o que deve ser feito. Atenção! 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 Atenção!